E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu Ô Edu, 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 o canal é errado, cara Seu canal é logo ali, mano, vai lá, vai lá, vai lá, valeu Coé, rapaziada, tudo certo com vocês, mano? Galera, é o seguinte, vou estar jogando aqui hoje esse Predator É assim que se fala, mano? Eu não sei, fala cutê Eu acho horrível falar do jeito cutê, tá ligado? Predator Mas enfim, mano, esse jogo aqui tá grátis pra quem é assinante da PSN Plus E eu resolvi trazer eles aqui, mano, eles não, eles, mano Tá foda falar o fruguês aqui, mano, eu não sei mais Então, vou estar trazendo ele aqui, mano, eu sei que vocês curtem aí um jogo Pique sexta-feira 13, tá ligado? Piquei 10 de Biden Light Eu queria trazer 10 de Biden Light, só que é muito caro, né, mano? Nosso orçamento tá difícil, mano E ó, tem dois da equipe aqui, velho, o Predador e a equipe de assalto mesmo Sobrevivente lá, tá ligado? E até comprei a mascarazinha ali, mano, tô no nível 21, mano Eu sou horrível, sou muito ruim, mano Mas enfim, o que importa é trazer aqui e esperar que vocês curtem o game, né, mano? Quem sabe, se vocês curtiram, eu não trago mais uns videozinhos dele, mano Então bora aí, mano, bora ver se a gente consegue achar partida aqui também, né, mano? Ver se o jogo não tá morto, mano Então partiu E começamos, mano, depois de 5 minutos procurando partida Dá um nóis aí Fazer o creme, velho, ó Começa um elefante gritando Elefante grita? Enfim Vamos lá, mano Como que joga isso? Nem lembro mais Aqui pula Ah, ele não gruda na árvore assim direto, né? Tá, tem uns mano ali Só que não são os players, velho Mas quem é quem? Mas quem é os players? Vamos ver se nós achar eles Ó, esse bobe é eles vindo ali, ó É eles mesmo ali, ó Calma aí, calma aí Vamos ver se eles vêm pra cá Eu vou usar isso daqui, mano Cadê eles? Tão vindo ou não? Mano, cadê eles? Tá, mano Voltamos aqui, velho Tive que eu dar um corte deles aqui Tava triste nessa situação aqui, né, mano? Pra quem faz uma coitinha que não jogou Deixa eu bobear eles aqui, ó Vou pegar o espadão Olha eles aqui, ó Toma, faquinha, faquinha, faquinha Quer morrer na faquinha Ó, peguei uma granada de um já Beleza, vaza Vamos subir na árvore aqui, mano Beleza, mas pega... Cadê? Mano, tudo aqui vai ser útil Vou jogar pra cá Pra ver se chama atenção deles, mano Tá, já vi, já vi, já vi Tá lá pra trás, mano Lá na frente, quer dizer Oi, meu chato Ai, corre Corre, corre, mano Esqueci da minha vida Calma aí Corre, pula Tô sem coisa Calma aí, tô sem stamina Segura aí, velho Segura, segura Aí, pode curar, pode curar Olha o nosso sangue, mano Parece um Hulk aqui Todo desverjado já Ele tá não, mano Vai chamar a atenção dos caras, velho Tá maluco mesmo, mano Esse é o meu reforço, maravilha Nossa, cara aqui, ó Ai, tô cego dos olhos, mano, corre Se liga o que o pai vai fazer Você é nosso Pegamos o grão dele Ai, vou morrer Pegamos Boa Já fica invisível aqui, mano O pai tá bravo, velho Mas dá outro pulo Aqui, é, parece um pulo gigante, né Mas é pobre agora Vamos, pobre Já vamos se curar aqui, mano Porque ninguém é de ferro Nem mesmo o predador aqui Olha o crâniozinho ali na cintura dele Ai, cadê? Mano, por que os caras tão vivos? Não, já foi dois? Ai, por que da sua unça, velho? Ai, calma aí Eu buguei, buguei, socorro Help Olha o meu chapa Ah, nasceu aqui, já invisível de novo Ai, socorro, calma aí Eu tô brincando, cara Relaxa aí Eu vou morrer, cara Era tão pulo, velho Calma aí Vamos se curar Ih, não temos mais vida, mano Aí é triste Mas vai morrer, né Mas vai morrer, ganho Boa, 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 boa Tá, mano Conseguimos achar um javaleiro aqui Pra nos curar Já é alguma coisa, já, velho Vamos gravar pra taxar os caras Como que nós vai achar eles agora? Agora nós não achar eles mais não, velho Eu achar eles é horrível, mano Por conta daquela habilidade Fica carregando ali, mano Boa, conseguimos, conseguimos Pegamos mais um aqui Boa, boa, boa Agora corre, 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 não Corre Como que você fica invisível? Peguei o espadão aqui, já Isso, em cima do gotinho aqui Cheguei um culpado Conseguimos Nós mata aqui agora, ó O outro já vem E nós já segura aqui, ó Porque nós é um creme, velho Se liga nesse trunfo aqui, ó Toma, mano, ó Um bucho Eita, preula Saiu uma medula Saiu tudo, velho Conseguimos? Conseguimos, mano Todos abatidos, mano Pensei que nós ia perder essa, hein Vou falar pra vocês Conseguimos, mano Equipe eliminada, cara Sabe por quê? Porque nós é um creme, meu parceiro Tomei esse grito de elefante aí Continua sem saber se elefante grita, mano